A britânica Anne Charlotte, de 23 anos, chamou a atenção nas redes sociais por uma condição física rara. Anne descobriu aos 16 anos que possui dois colos uterinos e duas vaginas e que funcionam em perfeito estado. Durante uma consulta para colocar o DIU, ela recebeu o diagnóstico de útero de Delpho. Ela revelou que a enfermeira responsável por examiná-la ficou surpresa com o que viu. Útero de Delpho é uma condição congênita rara, na qual uma pessoa tem dois úteros e dois colos do útero. Isso pode causar problemas durante a gravidez, como o parto prematuro ou morte fetal intrauterina. A condição é causada por um problema de desenvolvimento do sistema reprodutivo durante a formação do embrião. A probabilidade de engravidar e ter uma gravidez bem-sucedida é menor em comparação com as pessoas que têm o útero normal. Anne tem dois períodos menstruais por mês, por causa de sua anatomia rara e diferenciada, mas são regulados com o uso de anticoncepcionais. Quando ingressou na faculdade, ela encontrou uma maneira de usar a anomalia como um ponto de conexão com seus colegas. Agora Anne lida com a condição de maneira saudável e tranquila, usando-a para sua própria evolução. Se inspira em Anne, mulher que sabe usar a diferença como uma oportunidade para desenvolver sua própria história de vida. Ela passou a usar sua anomalia na faculdade para se entrosar com os colegas e dizia Tenho duas vaginas. E imediatamente, as pessoas ficavam curiosas e surpresas. Descubra o fascinante mundo de Anne e autêntica musa da realidade de OnlyFans. Com sua singular característica, ela tornou-se o assunto do momento e tem gerado curiosidade com seu visual ímpar. Em 2020, ela criou sua conta no OnlyFans e desde então tem feito muito sucesso com perguntas tipo Você realmente tem duas vaginas? A mulher diz que aos 23 anos conquistou a independência financeira, graças ao conteúdo que produz na plataforma. A mulher diz que 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 a